A mulher que está casada, ela que só usa PP e não tá nem aí porque ela se ama do jeito que ela é. Tá errada? Tá não. Ela tá é certa. Tem que se amar do jeito que você é. E ela publicou uma série de fotos bem gostosa, nua, entre flores. Era só flores, flores, flores e peito, peito, peito. Bora ver. Haja flores, viu minha gente? Haja flores. Olha aí, meus amores, vocês também travaram na beleza dessas fotos. Olha as fotos, babadeira, viu? Isso porque vocês ainda não sentiram o cheiro de um novo perfume, lógico. Ela tá divulgando o perfume dela, que ela não é burra, né? Aí esse perfume, minha gente, presta atenção, é GGY e ainda vem com flores, porque ela é dessas. Olha aí o tamanho das flores. E Jojo Todinho é brincadeira, né? As fotos foram feitas para uma marca de um perfume, né? E ela elogiou bastante, mas tá linda, viu? Realmente tá linda, viu? O marido dela, ela já disse que gosta de fazer vucu-vucu três a quatro vezes por dia. Se não aguentar, pega o beco. A sorte que o menino ainda tem 22 aninho, né, meu filho? Porque se não, vou lhe dizer, viu? Quem aguenta? Eu vou lhe dizer, viu?